Seja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Jobete, cuja mãe era Ruth. Jobete gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúdi, Abiúdi gerou Eliakim. Eliakim gerou Aror. Aror gerou Sadoc, Sadoc gerou Akim. Akim gerou Eliúdi. Eliúdi gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa, e não teve relações com ela. Até o dia em que deu à luz um filho, e José deu ao menino o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Na noite de Belém, não havia lugar para José, Maria e o menino. Talvez para alguns hoje não tenha lugar para se sentar, né? Mas a gente pode sempre apertar um pouquinho, e se perto de você tem algum lugar, levante o braço assim, né? Levante o braço, se der para apertar um pouquinho, para que fique com o braço levantado, até sentar alguém do seu lado, tá certo? Porque tem alguns lugares ainda. Na noite de Belém fazia frio, aqui está fazendo calor, né? Mas que a gente possa aproveitar um pouquinho, talvez até as adversidades, para se unir à Sagrada Família de Nazaré nessa noite. E hoje rezando, e lembrando também de algumas músicas que na comunidade a gente vai usando para celebrar esse mistério do Natal, eu rezava assim, Jesus, naquela noite tu descansastes na manjedoura, hoje somos nós que precisamos descansar em ti. Na gruta de Belém tu nascestes, hoje nós queremos renascer em ti. Tu estiveste nos braços de José e Maria, hoje nós te pedimos, toma-nos em teus braços, sobretudo quando nós não sabemos, ou não temos forças para caminhar. Não sabemos caminhar, ou não temos forças para caminhar. Vem nos conduzir. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós vemos que Deus não se cala. E hoje nós celebramos o nascimento de Jesus, a palavra de Deus. Deus não se calou e não se cala. Deus fala conosco. Ele se comunica conosco. Sobretudo através da palavra, da Sagrada Escritura. Mas também através dos nossos irmãos. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu lembro que eu estava numa missa, no Shalom da Paz, na gruta onde os jovens assistiam à missa. E eu não tinha ainda uma experiência forte com o amor de Deus, mas, no final da missa, uma outra jovem, mais velha do que eu, da comunidade, chegou para mim e disse, olha, durante a missa, eu rezei por você. E Jesus colocava no meu coração essa palavra. E ela disse qual era a palavra que Deus colocava no coração dela. E pela primeira vez eu me dei conta de que Deus falava comigo. E se utilizava de um irmão, de uma irmã, de uma outra jovem, um jovem como eu, para me falar. Alguns anos depois, eu estava já na comunidade, no meu primeiro ano de comunidade, e uma outra jovem chegou para mim e disse, olha, rezando por você, eu senti que Nossa Senhora queria se aproximar de você. Aí eu pensei, fala-me, Nossa Senhora, o que é que eu faço, né? Ela quer se aproximar de mim, eu aceito. E aí eu pensei, digo, vou fazer o que está ao meu alcance. Estava perto do dia 16, e eu sabia que todo dia 16 tinha aqui na Igreja do Carmo a imposição do escapulário, e eu pensei, ah, era 16 de julho, de agosto, não era 16 de julho, que é o dia mesmo da festa. Se eu vou lá na Igreja do Carmo e vou receber o escapulário. E desde esse dia, eu percebi que Nossa Senhora começou a me dar muitos sinais do amor dela por mim. Quantas vezes Deus manda anjos, irmãos e irmãs, pessoas para nos falar do amor dEle por nós. O Natal é o anúncio poderoso do amor de Deus por cada um de nós. O profeta diz, tu és a alegria do teu Deus. Será que a gente tem noção disso? Que nós somos a alegria do nosso Deus? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a alegria de Deus. Diga para ela, você é a alegria de Deus. E o Salmo 88 vai dizer exatamente isso, como são felizes aqueles que conhecem essa alegria. Como são felizes aqueles que conhecem essa alegria de saberem que são a alegria de Deus. Quantas pessoas hoje festejam o Natal como uma festa sem conhecer o aniversariante? Vocês conhecem alguém assim que está festejando o Natal hoje, mas não sabe nem que tem o aniversariante. Não sabe nem conhece Jesus. Quanta tristeza. Mas nós temos a grande alegria de sabermos que o aniversariante está no meio de nós. Vamos bater um palma para ele? E o nosso Natal é diferente porque o aniversariante está no meio de nós e nós sabemos disso. A partir do Natal, Deus assumiu um rosto humano. Como não se apaixonar, como não se enamorar à primeira vista do rosto de um Deus que se fez criança. Olhe para o rosto de Jesus. O pessoal que está aqui, né? Pode nem ver, mas depois vai ver. Como não se enamorar do rosto de um Deus que se fez criança. Por isso, o salmista diz também, nós caminharemos, Senhor, sempre à luz da Tua face. Peça a Deus, Senhor, eu quero caminhar nesse ano todo que vai chegar de 2024, à luz da Tua face. E, enfim, no Evangelho, nós temos o relato da origem de Jesus, da sua genealogia, da sua história, dos seus antepassados. É um pouquinho monótono, não é não? Sejam sinceros, não é monótono? Não sei quem, gerou não sei quem, não sei quem, gerou não sei quem. Quase que eu cortava essa parte, né? Porque tem uma parte, você pode fazer a leitura mais breve. Eu disse, não, mas ali tem um sentido ler isso. Porque cada um de nós tem também uma história, uma genealogia. Tem ou não tem? Seus antepassados, as pessoas que vieram, a sua família, que vieram antes de você, nem mesmo a história que precedeu Jesus, preste atenção nisso, que é uma mensagem muito importante, nem mesmo a história que precedeu Jesus, nem mesmo a história dos antepassados de Jesus, estava livre de momentos traumáticos, de sofrimentos profundos, das mais dramáticas situações. Na história da sua família, teve ou tem momentos dramáticos, momentos tristes, tragédias, momentos difíceis. Não precisa levantar o braço nem dizer tem, não, mas responda no seu coração, tem ou não tem? Eu acho que na história de todas as nossas famílias, teve momentos muito difíceis. muito difíceis. Jesus, ele vem entrar na nossa história para curar as nossas feridas, para nos libertar das nossas prisões, das maldições, de todo tipo de condicionamento. Os antepassados de Jesus, ao menos muitos deles, não tinham a ficha limpa, não. se fosse fazer a ficha limpa nos antepassados de Jesus, tinha poucos que escapavam. Até o rei Davi, que nós celebramos hoje como um homem de Deus, até um santo, foi adúltero, mandou matar um homem para ficar com a mulher dele. Um homem desse tem a ficha limpa? Tem? Sim ou não? Tem não. E em nossa história, nós podemos encontrar elementos de nobreza e da mais profunda miséria. Na nossa história e na história dos nossos antepassados, nós podemos encontrar elementos de nobreza e da mais profunda miséria. Mas Deus, em Jesus, abraçou tudo isso para tudo redimir, para fazer novas todas as coisas. E através de Jesus, Maria e José, deixemos que Deus entre na nossa história. Você quer deixar que Deus entre na sua história? Sim. Que Deus entre na história da sua família? Sim. Nas suas relações? Sim. Pois graças a esse seu sim, ele pode reescrever um futuro que sem ele não seria nada promissor. Jesus é a esperança certa. Preste atenção nisso, que é a última coisa que eu vou dizer. Jesus é a esperança certa de que o nosso futuro não é uma necessária consequência dos nossos erros do passado. Vamos repetir isso? Jesus é a esperança certa. esperança certa de que o nosso futuro de que o nosso futuro não é uma consequência não é uma consequência dos nossos erros do passado dos nossos erros do passado e nem dos nossos antepassados e nem dos nossos antepassados com ele com ele é sempre possível é sempre possível recomeçar recomeçar com ele com ele é sempre possível é sempre possível recomeçar recomeçar depois da gente meditar sobre isso vocês acham que tem motivo para a gente festejar? Pois vamos dar uma outra salva de palmas para o aniversário louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado amém